Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre adaptação. Será que é fácil se adaptar aqui em Portugal? Será que vale a pena mesmo sair do nosso país para vir morar aqui em Portugal? Eu te conto tudo nesse vídeo. O que eu relato aqui são as minhas experiências. Eu tenho dois anos que moro cá em Portugal e quando eu vim foi muito difícil a minha adaptação. Porque eu vim no tempo de frio. Eu cheguei aqui dia 26 de novembro de 2019. Então assim, eu estava no verão no Brasil e cheguei aqui e já estava muito frio. O frio do Brasil não se compara com o frio aqui de Portugal. Algumas pessoas dizem que o frio aqui em Portugal parece um pouquinho com o sul do Brasil. Mas eu ainda falo para você, o frio aqui é de doer os ossos realmente. É muito frio. Então se você está pensando em vir morar em Portugal, o melhor tempo para você vir é na primavera e no verão. Porque na primavera ainda faz um pouquinho de frio, mas já é um frio que você não vai sentir tanto. Se acaso você vier no final do ano. Porque é muito, muito, muito frio. Sobre as pessoas aqui, quando eu estava me preparando para vir a Portugal, eu ouvi muitas pessoas dizendo que português era diferente, que eles eram grossos e tal. Gente, mas eu vou falar para vocês sobre a minha experiência. Eu até hoje não tive nenhum contato com esse tipo de pessoas que falavam no Brasil. As pessoas aqui, especialmente aqui em Viseu, que é onde eu moro, elas são muito legais. A diferença que nós notamos, e aí pode soar como grosseria ou falta de educação, é porque aqui os europeus em geral, não somente os portugueses, mas os europeus em geral, eles são muito sinceros. Tipo, eles falam na lata mesmo, entendeu? Me disseram também que a língua do Brasil e de Portugal eram parecida. Não tem nada a ver, gente. Você consegue entender melhor do que se fosse falar um inglês, com certeza. Mas as palavras aqui são muito diferentes, não somente no sotaque, mas algumas palavras que eles falam aqui não é nada parecido com a do Brasil. Então, a língua, sim, é diferente do Brasil e de Portugal. Embora se você está vindo somente a passeio, por exemplo, você consegue se desenrascar tranquilamente, sem precisar de um guia. Até porque aqui em Portugal, gente, tem muito, muito brasileiro. Então, assim, a cada esquina que você vá, você vai encontrar um brasileiro. Então, está super de boa a língua aqui. Eu já disse isso a vocês no vídeo de ontem, sobre a comida. Me perguntaram, Lange, a comida é muito diferente? Gente, eu faço a minha comida normal. Mas se caso você vai comer num restaurante, você vai perceber que a comida é muito diferente. Aqui, gente, é cada um no seu quadrado. Não tem essa coisa de você fazer uma amizade com um português hoje e amanhã ele está dentro da sua casa. Nossa, nós brasileiros fazemos isso, né? Conhecemos a pessoa e fala, ah, nós vamos fazer um churrasco, vamos tomar um café, vamos comer um pão de queijo. Aqui não, gente. Para um português te colocar dentro da casa dele, ele tem que ter confiança em você. E uma vez eu ouvi uma menina que mora aqui em Portugal dizendo assim, Se você fazer uma amizade com um português, saiba que essa amizade será verdadeira, porque eles são muito mais reservados. Então, eles não ficam conversando com todo mundo, eles não se abrem para todo mundo. Então, se você tem uma amizade portuguesa, zele por ela, porque ela é verdadeira. Essa parte eu deixei para o finalzinho do vídeo, porque isso a gente sofria muito no Brasil. Sobre o transporte público, gente, o transporte público aqui funciona, o metro funciona, o comboio funciona, o autocarro funciona. Lange, o que você está falando? Vamos, o boio é o metrô de Minas Gerais, sabe? O que vai rapidinho de uma estação a outra. O autocarro é o ônibus. Lá em Lisboa também tem aqueles bondinhos. Eu sou doida para ir até Lisboa e andar nesses bondinhos, que eles são pequenininhos. E aí é bem português mesmo, né? Você realmente está dentro de Portugal. Algo que eu ficava com medo logo no começo era falar com os portugueses, porque realmente a língua é diferente. E eles falam muito rápido, muito rápido. Então, acaba que você não consegue compreender tudo o que eles estão a falar, entendeu? Por isso dá dificuldade de quando a gente chega aqui, eles falam muito rapidinho, as palavras são diferentes, então você não compreende. Mas, quando você for andar com o transporte público, não se preocupa, porque os aplicativos, o GPS, eles funcionam e mostram até ali as estações, quantas estações faltam para você descer até o seu destino. Então, dá para você passear, turistar em todo Portugal, tranquilo, através do aplicativo do seu celular. E olhando tudo isso, parece que é tudo muito fácil, né? A adaptação. Porque nós, seres humanos, eu acho que todo mundo vai se adaptar fácil com coisas boas. Mas, não se esqueça, por trás de todas essas coisas boas, a gente também passa muito apertado. A gente passa por preconceito, passa por dificuldades, burocracias, documentações. Um te fala uma coisa e tu vai lá e ele já mudou, já é outra coisa. As leis aqui em Portugal, elas mudam demais. Então, você pode esbarrar em uma dessas leis que foram mudadas. E outra coisa também que eu queria muito falar com vocês, que estão se preparando para vir para Portugal. Quer vir morar em Portugal? Venha com o coração e a mente aberta para as novas mudanças. A vida aqui é totalmente diferente do que você vive aí no Brasil. O estilo de vida, as pessoas, a cultura. Muitas meninas reclamavam comigo que vinham para cá e não tinham amizades. Gente, aqui é um lugar bem difícil para você ter amizade. Ainda mais por ser um imigrante. Então, eles não te conhecem, você não os conhece. Eu falo que no Brasil as pessoas são mais calorosas. Elas são mais receptivas. Mas hoje eu posso dizer para vocês que o português também, mas no estilo dele. Primeiro, ele tem que te conhecer, sentir confiança para ali ter uma amizade com você. Então, não fique preocupado em chegar e já ter amizades, principalmente com os nacionais aqui, né? Com os portugueses. Porque vai ser um pouquinho mais complicado. E normalmente as pessoas vêm para cá e como estamos começando tudo do zero, né? Você está vindo, você vai nascer de novo aqui. Seus documentos serão diferentes. Até sua roupa vai ser diferente. A casa com a qual você mora é no estilo diferente. Então, por que as amizades também não serão? Então, é esse o recado que eu deixo para vocês aqui. Venham com a mente e o coração aberto para as novas mudanças. Porque Portugal é um país... Meu vizinho. Portugal é um país lindo, encantador. Mas não é um paraíso. Então, tem lá suas dificuldades também, tá bom? Se vocês ficaram com alguma dúvida a respeito deste tema, se eu deixei de comentar alguma coisa ou se vocês não compreenderam algo que eu disse, fala comigo aqui nos comentários que eu vou te responder. Para saber mais sobre o nosso dia a dia, ficar por dentro do que vai vir até mesmo aqui para o YouTube, me segue lá no Instagram, no landiagonçalves.pt. Se você não é inscrito aqui no canal e caiu aqui de paraquedas, mas gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as suas notificações, porque essa semana teremos vídeos todos os dias. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau! Tchau!